Nós vamos direto ao Senado para acompanhar os desdobramentos da CPI da Covid. Há poucos instantes o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, determinou a prisão do depoente de hoje, que é o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias Ferreira. Desde amanhã ele está prestando depoimento e agora há pouco, Omar Aziz determinou então a prisão de Roberto Dias. Isso deu início a uma grande discussão entre os senadores e nesse momento está falando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. ...do depoente, sem um fato que justifique e em momento absolutamente ilegal, faça o funcionamento da CPI concomitantemente com o funcionamento do plenário do Senado Federal. Peço a V. Exª que em razão do caráter de ilegalidade desse ato arbitrário, determine o seu desfazimento. ...decisão ilegal, não se cumpre-se, corrige-se e a instância recursal própria para isso, nesse momento, e com a urgência que o caso requer, é justamente o plenário do Senado Federal perante V. Exª. Recule a questão de ordem para a decisão, senador Marcos Rogério. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 41 senadores, não 3 senadores e uma abstenção. Está aprovada a indicação do Sr. Anuar Nahres para exercer o cargo de embaixador do Brasil em Santa Lúcia. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Mensagem nº 86 de 2020. É, esse é um trecho da sessão do plenário do Senado. Está sendo votada a indicação de diplomatas. Estão sendo votadas indicações de diplomatas, de representantes em embaixadas. E, nesse momento, foi levantada a questão da prisão do depoente da CPI da Covid. O senador Marcos Rogério, inclusive, tomou a palavra justamente para se manifestar a respeito dessa ordem de prisão. E, também, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou também a respeito disso pouco antes. Com esse tema aqui, claro, nessa edição de Os Pingos nos Is, a gente traz agora para você os destaques desta quarta-feira. O presidente da CPI da Covid determina a prisão de ex-diretor acusado de pedir propina em vacinas. O Conselho de Ética aprova a suspensão do mandato de Silveira por seis meses. E o ministro Paulo Guedes fala que a economia pode crescer entre 5% e 5,5% neste ano. São destaques desta quarta-feira e você, claro, participa também. Grave vídeos? Envie pelo nosso WhatsApp. O número é 11 931 17 0620. Seja bem-vindo. Começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is. É, programa quente, né? Esta quarta-feira, deixa eu apresentar aqui os nossos comentaristas. Hoje, casa cheia, aqui estão conosco o Guilherme Fiusa, direto do Rio de Janeiro, a Ana Paula Henkel, em Los Angeles, nos Estados Unidos, como tradicionalmente, e também a Cristina Grêmio, direto de Curitiba, no Paraná. E comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo está José Carlos Bernardi. A gente começa, então, repercutindo esse acontecimento de há pouco no Senado. Bernardi, começo com você. Como você viu essa determinação do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, pedindo prisão do depoente. Boa noite, Bernardi. Tudo bem, Vitor? Boa noite. Boa noite a você que está nos assistindo. Fiusa, ontem, Fiusa, você foi o bendito fruto entre as mulheres, né? Estava aí com a Cristina e a Ana. Boa noite a todos vocês. Privilégio gigantesco estar aqui de novo nessa bancada de peso. Bom, a CPI dá mais um espetáculo. Hoje foi um dia espetacular para a nossa CPI. Olha, e nós fechamos aí essa CPI com uma chave de cadeia. Olha que coisa linda o nosso presidente Omar Aziz dando voz de prisão. Na verdade, ele está fazendo um ensaio de tirania ali, prendendo. Claro que o nosso querido Roberto Dias não foi muito feliz, não é um homem preparado para enfrentar tantos debates, tantos questionamentos. E ele, claro, escorregou. Teve algumas questões ali que não funcionaram. É preciso vir muita coisa à luz, sim. Mas esta CPI é uma fraude. Bom, e para você que chega agora, o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, determinou há pouco a detenção do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, Roberto Ferreira Dias. Aziz afirmou que o depoente mentiu em diversos pontos de sua fala e por isso determinou então que a polícia legislativa recolhesse o ex-diretor do Ministério. Vamos acompanhar então ao vivo mais uma vez. Vamos voltar ao Senado. Imagens ao vivo aí do plenário. Vamos acompanhar. ...sobre vacinas. Mas em vários momentos ele mostra que participou de algum tipo de entendimento em relação a vacinas. Teve uma hora que foi uma contradição muito... ...cabeça branco, tem que ter juízo. Eu acho que o Senado Federal, uma CPI, não tem o poder de pedir a prisão de ninguém. Nós, a polícia, não pode ser uma polícia. Ou o investigado tem que deixar falar. Então, infelizmente, o nosso presidente da CPI cometeu um erro muito grave. E só o senhor pode consertar esse ato dele. Obrigado, senador Luiz do Carmo. Os senadores estão aproveitando a sessão do plenário, que era destinada justamente à votação das indicações de representantes diplomáticos. Estão, claro, repercutindo essa ordem de prisão que foi dada pelo presidente da CPI da Covid, pelo senador Omar Aziz. Vários senadores pedindo a palavra e se manifestando também sobre essa ordem. Quem ouvimos há pouco foi o senador Luiz do Carmo. No momento da determinação da ordem de prisão, o senador Omar Aziz disse, aspas, ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde amanhã. Dê a chance para ele o tempo todo. Pedir por favor, pedir várias vezes. E tem coisas que não dá para usar áudio que nós temos do Dominguete, são claros. Fecho aspas. Foi o que disse o senador Omar Aziz, então, no momento do pedido de prisão. Cristina Grêmio, queremos ouvi-la também. Cristina, boa noite. Boa noite. Que triste, né, isso. A gente está vendo, acho que é um microcosmo do que pode acontecer com a sociedade brasileira. Até serve de alerta para nós, né? O quanto os tiranetes vão ganhando força conforme a população se cala, né? A gente viu o que foi acontecendo ao longo dos vários depoimentos, aí as ameaças, o desrespeito aos depoentes, como se fossem um bando de criminosos que tivessem cometido assassinato em massa ou que tivessem roubado o dinheiro da saúde, né? Como a gente sabe que aconteceu em vários estados do Nordeste e a CPI fica calada em relação a isso. Aí, porque mentiu ali, diz o Omar Aziz, né? A gente precisa da prova também da mentira, vai preso. Então, por que o Omar Aziz não fala o que está pesando contra a família dele lá em Manaus em relação à saúde também? A gente sabe que já houve prisão de parentes dele, da esposa, inclusive do Omar Aziz. Engraçado que o nome do hospital de Manaus, onde morreram aqueles 22 pacientes naquele estudo macabro, que até hoje está mal explicado, com uma super dosagem de remédios, é o nome da mãe do senador Omar Aziz. Então, a família dele está ligada à saúde, está ligada à política há muito tempo. E aí, a gente tem que ficar ouvindo esse tipo de coisa. A gente acompanhou por cima, né? Eu não fiquei o dia inteiro acompanhando o funcionário do Ministério da Saúde. É claro que não é alguém preparado para estar ali diante de um monte de senadores no papel de inquisidores. É alguém que, em algum momento, vai mesmo tropeçar em alguma resposta. A gente viu isso acontecer com médicas, com pesquisadoras renomadas, porque a pressão é muito grande. Mas tem que provar o crime antes de prender, né? E se é para prender por mentira, eu acho que é bom fechar o Senado. Porque, enfim, a gente está acompanhando isso desde o começo e o povo brasileiro não é bobo. E você, Ana Paula Henkel, que nos diz, Ana, dessa que é a primeira prisão determinada até agora pela CPI da Covid, desse ex-diretor do Ministério da Saúde. Boa tarde para você, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Cris, Fiúza, Bernard, nossa audiência aí maravilhosa. Olha, Vitor, é muito sério isso que aconteceu, porque o Estado Democrático de Direito no Brasil está sob ataque. A verdade é essa. Já estava sob ataque quando vários membros aí do STF, quando eles decidem rasgar a Constituição, invadir esferas institucionais como prerrogativas da Câmara, no caso do deputado Daniel Silveira, e aqui já fizemos todas as ressalvas em relação ao conteúdo do vídeo dele, que não concordamos, mas numa democracia séria, num Estado Democrático de Direito, onde nós temos que seguir o império da lei e não o império dos homens, o que aconteceu hoje é muito grave, é muito grave. E estaríamos falando isso com qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa. Nós temos a consciência disso que hoje pode ser um desafeto nosso, amanhã pode ser a gente, e isso que a Cris trouxe é muito importante, o silêncio da população. Não dá mais para ficar em silêncio, não dá mais para a gente ficar assistindo, não dá mais para a gente ficar levantando hashtag em rede social, a gente tem que inundar, a gente tem que inundar os gabinetes desses senadores, desses parlamentares com ligações, com e-mails, com cobrança. Isso não pode ficar assim. Uma prisão absurdamente autoritária, fora de qualquer prerrogativa constitucional, inclusive a advogada do senhor Roberto Dias, teve uma hora lá que ela perguntou se ele estava lá como testemunha ou como interrogado, porque no começo ele estaria como testemunha. E aí ela disse, se ele estiver como interrogado, eu vou pedir que ele permaneça em silêncio. Então, o que nós estamos vendo, Vitor, na verdade, é o império dos homens, e o império dos homens corruptos, Omar Aziz, Renan Calheiros, todos eles aí campeões de inquéritos, campeões de investigações, campeões de denúncias de dinheiro roubado, de verba pública desviada. É inacreditável a gente assistir uma prisão dessa, Vitor. Agora, a gente tem que pressionar também o presidente do Senado para que ele coloque uma interferência positiva, que ele salve o que resta aí do bom Senado. A Câmara, infelizmente, nós vimos que se ajoelhou perante a inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão do deputado Daniel Silveira, e agora está aí na mão do presidente do Senado salvar o que tem aí, se tem ainda, alguma honra às nossas casas legislativas. Bom, e seguimos de olho, enquanto os nossos comentaristas falam, estamos acompanhando também o que acontece lá no Senado, ainda os parlamentares reunidos no plenário, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conversa com alguns dos parlamentares, muitas negociações ali, muitos diálogos sendo registrados, temos as imagens aqui da TV Senado, que é responsável pela geração, nesse momento ninguém falando, mas os parlamentares estão reunidos e, claro, discutindo, repercutindo essa ordem de prisão, que foi dada já no encerramento da sessão da CPI da Covid pelo presidente, o senador Omar Aziz, e agora isso, claro, gera uma grande repercussão lá entre os senadores. E estão falando nesse momento a respeito dessa ordem de prisão em uma entrevista coletiva os senadores Humberto Costa e Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues, que é, inclusive, o vice-presidente da CPI da Covid. Vamos acompanhar. Eu sei o meu lugar nessa comissão parlamentar de inquérito, sou vice-presidente. Cabe ao vice-presidente assessorar dentro do possível e assumir a presidência na vacância desses. Essa é a minha atribuição. Entre as atribuições do presidente, está na ocorrência do crime de prejúrio, decretar a prisão. Ele não consultou vocês, o grupo majoritário? Não, mas, repito, foi uma atribuição dele sem a nossa integral solidariedade. Independentemente de concordar integralmente, parcialmente, mas a solidariedade é integral. E eu não entendi muito bem na resposta do colega se vocês dois concordam com essa decisão ou não. Isso não tem nenhuma importância. A essa altura não tem relevância. A essa altura não tem relevância. Quero dizer assim, só para deixar claro, não restar dúvidas algumas. O presidente atuou no uso de suas atribuições. O grupo majoritário que dirige a CPI continua unido e continuará unido. E apoiando o presidente? E respeitamos a decisão do presidente. Os senhores acham que o que aconteceu aqui hoje pode estimular os próximos depoentes a pensarem das vezes antes de mentir ou omitir informações? Eu espero que tenha esse efeito didático. Espero que tenha esse efeito didático. Pelo menos, espero isso. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até logo. Então, encerrada a entrevista coletiva dos senadores Humberto Costa e Randolfe Rodrigues, essa decisão da prisão do depoente do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde não foi unânime. Vários senadores se opuseram a esse posicionamento do presidente da CPI, inclusive aqueles de oposição, que geralmente estão ao lado de Aziz e de Renan Calheiros, o relator da CPI, são favoráveis às decisões tomadas ali pela cúpula da comissão. Nesse caso, não. A decisão não foi unânime. Alguns senadores protestaram já durante a sessão, assim que foi emitida a ordem de prisão por parte de Omar Aziz. O senador Otto Alencar, por exemplo, que é da oposição, integra aquele grupo da CPI, o chamado G7. Também o senador Alessandro Vieira são alguns dos parlamentares que não concordaram com essa ordem de prisão. E até por isso, o senador Randolfe Rodrigues ali foi bastante esquivo nas respostas, evitou dar um posicionamento pessoal, disse apenas que não era necessária a manifestação dele, nem do senador Humberto Costa, que era uma decisão que poderia, sim, ter sido tomada pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Vamos ouvi-lo. Guilherme Fiusa. Boa noite, Fiusa. Boa noite, Vitor. Boa noite, Cristina Grêmio, Ana Paula Henkel, Carlos Bernardi. Boa noite a todos. Eles vão ter que responder por isso, né? Eles terão que responder por isso. Eles estão ali naquela excitação, nós estamos tendo que ver isso, né? Humberto Costa e Randolfe Rodrigues dando coletiva sobre justiçamento de depoente, que é o que eles fazem lá, né? Eles estão fazendo o justiçamento. A gente vê pelo sotaque, a gente vê pelo sotaque de Salum, do Omar Aziz, do Renan Calheiros, né? Eu volto a dizer, essa instituição é uma instituição suspeita pela forma como opera, pela forma de intimidação, de coação. O Brasil, na minha opinião, está tolerando, está dando crédito. A doutora Anise Yamaguchi, por exemplo, já está processando senadores, porque ela foi aviltada, uma oncologista credenciada, foi aviltada nesse lugar, né? Que se chama de comissão de inquérito, que não é uma comissão de inquérito, né? Que é um grupo ali de justiçamento, de intimidação, né? Eles foram, né? Fizeram ameaças a empresário, condução coercitiva. Eles estão loucos para prender alguém e hoje prenderam. Mas o objetivo sempre foi esse, entregar isso aí para a televisão. Eles estavam, desde sempre, preparadinhos. E como é que eu sei disso? Eu sei porque, infelizmente, eu tenho que ver isso e estou vendo esses personagens em ações intimidatórias. Eu volto a dizer, se o Estado de Direito não acabou no Brasil, eles vão ter que responder por isso na justiça. Você não pode criar uma comissão de inquérito dentro do parlamento e ficar dizendo para todo mundo que você vai prender. Se mentir, não estou gostando da sua voz. Isso aí não pode, gente. Isso não pode ser assim. E eles estão fazendo assim desde o princípio. Nós ouvimos aquele ex-secretário de comunicação do governo, que também cavou para estar lá. Não vou dizer que mereceu, porque eu não sou juiz. mas foi lá, deu uma entrevista lá para a imprensa que esculhambou ele, o governo, o tempo inteiro. Ele saiu do governo, foi lá dizer que tinha, sim, um problema, mas que não era bem do presidente. E aí foi parar lá na boca do lobo. E esse passou ali, foi esfolado lá. E eu estou dizendo que, estou criticando, eu critico a postura que ele teve. Ele deu munição para essa CPI, que no nascedor já era muito duvidosa, mas não é justificável o que foi feito com ele. Ele sofreu coação, sofreu intimidação. E aí o ponto que a gente chega é o seguinte, eu não sei o que o senhor Roberto Dias fez. Para a gente saber o que o senhor Roberto Dias fez, precisa haver uma investigação séria. Não é essa CPI com esse Randolph e esse Humberto Costa, nesse duo de senadores sopranos, que não é aí que a gente vai saber a verdade dos fatos, porque eles estão fazendo política. Humberto Costa foi ministro da Saúde no petismo. O petismo, como a gente sabe, foi uma quadrilha que se instalou no Estado brasileiro. Como é que um representante disso, que não foi nem só parlamentar, esteve no poder executivo, onde foi formada essa quadrilha? Como é que ele aparece ali como justiceiro? E a imprensa dando, aquele verniz. Então, o que o senhor Roberto Dias fez, ou deixou de fazer, vai aparecer ou não numa investigação séria. agora, essa propensão, essa predisposição para prender alguém, a gente já tinha visto. E isso já deslegitima, porque a gente já sabia que eles estavam armando essa cena, que eles finalmente conseguiram. Então, eu já duvido, antes de uma investigação vir a termo sobre esse depoente, eu já duvido muito das motivações. mas uma investigação tem que se fazer. A CPI não é o judiciário. A CPI não é nem Ministério Público. Ela pode oferecer a proposta de indiciamento. E a gente vai ver, se restar concluído que ele não mentiu, o que vai acontecer? Esses justiceiros aí vão ter que pagar. Vão ter que pagar na justiça, se o Brasil não tiver desistido de justiça. Nós vamos acompanhar agora o momento exato em que o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, dá voz de prisão ao depoente, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Vamos acompanhar. Senador, eu já dei todas as chances para a vossa senhoria. Me dê uma chance, presidente. Não, não dou agora. Não, mas é importante. Não, não vou dar. Mas mesmo se não levanta a CPI. Não vou dar, porque ele vai ser recolhido agora pela polícia, do Senado. Ele está mentindo desde manhã. Dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolph. E tem coisas que não dá para admitir. Só uma última questão, presidente. Os áudios que nós temos do Doug Minguete são claros. Eu perguntei para ele. Eu quero pedir para a vossa excelência colocar os áudios. Perfeito. É isso que eu quero pedir. Eu peço a vossa excelência. Não, não. O senhor Roberto Ferreira disse. Ele independe agora, porque ele não. Ele vai sempre arranjar uma desculpa. Tem algum áudio meu? Não, não. O que é? Presidente. Vossa excelência, vossa senhoria, eu dei todos os assuntos. Vossa senhoria, não quis dizer na CPI por que foi tirado, por que tentaram tirar a sua primeira vez, por que trocaram dois assessores diretos seus. O senhor sempre se excusando de responder. Aqui a pessoa, o senhor fez um juramento. Então, eu estou pedindo que chame a polícia do Senado e o senhor está detido pela presidência do Senado, pela presidência da CPI. Presidente, pela ordem, excelência, ele está aqui desde as 10 da manhã respondendo, veio colaborar com a CPI, prestando todas as informações que ele tem, sem HC. Ele está sob o compromisso de dizer a verdade. Se ele falta com verdade, ele está em estado flagrancial. A Constituição Federal, é claro, ninguém pode ser preso em um quadrante de delito ou por ordem judicial. Ele está preso em um quadrante de delito. Doutora, o meu ouvido, parece que as pessoas, quando sentam ao meu lado direito aqui, as pessoas se esquecem. Eu vi o Coronel Elcio aqui falar um monte de coisas que não são realidade. E morrendo gente todo dia. Vocês estão me entendendo? Há uma acusação séria que aconteceu. O senhor não se limita a dizer que não era da minha secretaria. Mas por que você sentou? Várias vezes. Então, várias vezes. Eu lhe fiz, eu apelei. Olha, eu lhe disse, você nunca recebeu um e-mail de ninguém lhe pedindo para resolver algumas coisas? O senhor disse não. Não. Eu lhe perguntei, senador, doutor Roberto Dias, o senhor recebeu um e-mail de alguém? Não. Como é que eu vou me lembrar o e-mail de quem eu recebo quando eu recebo, senador? Senador, pela ordem. Qual o pedido específico? Gostaria de ver esses e-mail são disponíveis? Uma sessão para encerrar, pessoal. Excelência. Senador. Excelência. Senador, eu gostaria de inquirir a testemunha, eu estou aguardando aqui, eu sou a última pessoa a inquirir, nós temos elementos... A senhora vai falar o que for, senadora Soraya, mas ele está detido. Não, a senhora quiser... Eu vim aqui colaborar. Não, veio não. Isso é legalidade sem tamanho, é um absurdo. Qual foi a colaboração que o senhor deu? Me diga uma só. Mas qual é a colaboração? Prestei informações valiosíssimas para essa CPI. Porque a senhora quer fazer perguntas ainda, a senhora vai perder tempo, senadora, mas eu lhe dou, lógico, Muito direito, senador. Eu acho que era importante desculpar essa situação. Ah, então, para você é o momento exato em que o presidente da CPI, senador Omar Aziz, decreta a prisão do depoente do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde e acompanhamos também o protesto, a reação ali da advogada de Roberto Dias. Bernard. Estou aqui olhando, estarecido com o que eu enxergo, né, desse cidadão Omar Aziz, senador por Amazonas, eleito lá em 2014, ano que vem, ele tem que buscar a reeleição. Olha, ele dá mais um espetáculo e o nome dele é Omar. Então, eu quero, em homenagem ao seu nome, senador, eu quero me fazer de caipira. Omar não vence, Omar sempre perde. E o senhor vai perder a eleição ano que vem, não por causa desse espetáculo dantesco, mas porque o senhor tem se revelado um canalha nessa CPI. Não estou defendendo o Roberto Dias, o senhor tem se revelado como um gentleman que arrota na hora do almoço. Cristina. O Bernardo está aí, estarecido, eu estou com o sangue fervendo aqui. Eu acho que eu estou sentindo o que a nossa audiência sente. A gente fica com uma raiva, eu entendo aquela advogada ali até alterar um pouco a voz, porque a vontade é de pular no pescoço mesmo, a gente tem que se controlar. Como é que pode o cara ser hipócrita, a ponto, o cara é o Omar Aziz, né, que fique bem claro, a ponto de olhar para o depoente e dizer, o senhor está mentindo e tem gente morrendo. É toda hora sambando em cima do caixão dos mortos, da Covid e dos parentes dos mortos. Depois ele se faz de coitadinho, perdi um amigo, perdi não sei quem. Ele não está respeitando o luto das famílias, não está respeitando os mortos, não está respeitando os médicos, os enfermeiros, os faxineiros de hospital que estão há um ano e meio todo dia, todo santo dia se expondo ao contágio. Ele está sentadinho ali na cadeira do Senado às nossas custas fazendo teatro, não sei para que eleitor, porque realmente eu concordo com o Bernardo, não vai ser reeleito, não tem como ser reeleito. E eu só queria lembrar uma palavra que foi dita, eu acho que foi pelo senador Randolph, agora já não lembro se foi ele ou se foi Humberto Costa, acho que foi o Randolph naquela entrevista coletiva, ali outro teatrinho, né, que estava tendo do lado de fora da sala da CPI, ele usa a palavra solidariedade para dizer que ele apoia o pedido de prisão do senador Omar Aziz, solidariedade, Randolph, solidariedade com o seu colega de Senado porque ele está determinando uma prisão arbitrária, isso não é palavra que se use nesse momento, solidariedade a gente tem sim por aqueles mortos e aquelas pessoas em luto que vocês desrespeitam todo santo dia. Agora são 6 horas e 26 minutos. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam e Dani, meu amigo Doni Denutio, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. Acesse agora newcursos.com.br N-I-U Cursos e mude já a forma de lidar com o seu dinheiro. Bom, nós vimos agora então o momento da ordem de prisão que foi dada voz de prisão ao ex-diretor Roberto Dias do Ministério da Saúde e nós vamos acompanhar agora a manifestação que foi feita em seguida pelo senador Marcos Rogério. Ele protestou contra essa ordem de prisão e pediu que a questão fosse levada ao plenário para discussão. Vamos acompanhar. A advogada está fazendo uma questão de ordem absolutamente pertinente. Ela está correta em relação a isso. Ela está correta. Presidente, eu peço a vossa excelência qual ato foi praticado agora há pouco aqui na CPI. A decisão do presidente foi uma decisão em função do pejúrio, da mentira. Senhor presidente, eu peço a vossa excelência que cancele essa decisão que caracteriza abuso de autoridade, que caracteriza uma ilegalidade flagrante essa CPI está funcionando no momento com o comitante com o plenário. Eu já havia advertido aqui que interrompesse os trabalhos da CPI em razão do que está acontecendo no plenário. O presidente em exercício, o senador Randolph, já havia anunciado que assim o faria e, portanto, nesse momento, além de caracterizar... senador, se o tempo fosse... Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, senador. Se o senhor interromper, a gente vai passar o dia inteiro aqui. Olha, senador, me parece que o vossa excelência está querendo sustentar a ilegalidade aqui. Eu tenho a palavra. não fala. E aí começa a ordem do dia. Eu só gostaria... Eu só estou questionando, senadora Soraya. Vai estar garantindo... Não, de sorte, desculpa, mas também... Ninguém aguenta, gente, isso. Vossa excelência deu ordem de prisão, presidente? Por favor, enquanto o presidente repensa... Enquanto o presidente repensa... Senador Márcio Rogério, nós ainda estamos na comissão, a senadora Soraya pode extrair as informações do senhor Rogério, do senhor Roberto, ela pode extrair as informações e, de repente, a mesa pode aparecer. Deixa ela concluir o que o ordenamento dela. Esse bate-boca foi decorrente, então, da ordem de prisão dada pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Estamos acompanhando ainda os desdobramentos. Segundo as informações, o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, continua nas dependências do Senado, ainda não foi retirado de lá. Segundo Aziz, essa decisão foi tomada com a justificativa de que o depoente cometeu o crime de perjúrio, que seria violação do juramento que depoentes prestam de falar apenas a verdade à comissão. Segundo as informações, também, esse seria um crime afiançável, ou seja, o ex-diretor do Ministério da Saúde poderá deixar a prisão assim que for feito o pagamento da fiança, mas o valor ainda será estipulado pela autoridade policial. Essa é a primeira prisão determinada pela CPI da Covid. Em outras sessões, inclusive, senadores ameaçaram fazer pedidos de prisão. Foi o caso do ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten, que quase foi alvo de um pedido de prisão. O pedido de prisão dele foi solicitado por alguns senadores, mas acabou não sendo aceito. E essa, portanto, é a primeira prisão determinada pela CPI da Covid. Estamos recebendo agora também quem nos ouve pelo rádio, pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Seguimos aqui repercutindo a ordem de prisão que foi dada há poucos instantes pela CPI da Covid e do Senado ao ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias Ferreira. E agora a gente relembra alguns dos principais momentos da sessão de hoje. Vamos ver como foi o depoimento ao longo da manhã e da tarde de hoje. Que momentos esses que culminaram, então, nessa ordem de prisão. Vamos rever aqui como foi, como as coisas transcorreram antes dessa confusão toda. O ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde negou no depoimento o pedido de propina para a compra de vacinas e chamou o negociador de picareta. Roberto Ferreira Dias foi acusado pelo PM Luiz Dominguete de exigir um dólar a mais por dose da AstraZeneca. O ex-servidor que prestou depoimento à CPI nesta quarta estava no cargo desde a gestão de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde. O nome do ex-diretor também apareceu na oitiva com os irmãos Miranda sobre o caso Covaxin. Roberto Ferreira Dias teria pressionado por rapidez na compra da vacina indiana. O ex-diretor do Ministério da Saúde atacou Luiz Dominguete e os outros dois denunciantes. Nunca houve nenhum pedido meu a este senhor além de documentos que nunca foram apresentados. O mesmo já reconheceu a CPI que nunca antes daquela data havia estado comigo. Estou sendo acusado sem provas por dois cidadãos. o senhor Dominguete que aqui nessa CPI foi constatado ser um picareta que tentava aplicar golpes em prefeituras e no Ministério da Saúde. E durante sua audiência deu mais uma prova de sua desonestidade mostrando não ser merecedor de nenhum crédito por parte desta casa. Exonerado na semana passada Roberto Ferreira Dias foi acusado de pedir propina durante reunião em um restaurante de Brasília no Distrito Federal. O ex-servidor desmente que tenha procurado Luiz Dominguete representante da empresa intermediária e fala em encontro casual. No dia 25 de fevereiro fui tomar um chup com um amigo no restaurante Vasto. Em dado momento se dirigiu à mesa o Coronel Blanco acompanhado de uma pessoa que se apresentou como Dominguete. Feitas as apresentações o senhor Dominguete disse representar uma empresa que possuía 400 milhões de doses de vacina da fabricante AstraZeneca. Neste momento eu disse que isso já havia circulado no Ministério mas nunca teria sido apresentada a documentação necessária e citei o nome do senhor Cristiano. O mesmo disse que era parceiro comercial do senhor Cristiano e que sua empresa teria tais documentos. Então pedi que encaminhasse um pedido formal de agenda ao Ministério que em agenda oficial se sua documentação fosse consistente um processo seria aberto e encaminhado para a Secretaria Executiva para Providências. Os senadores o pressionaram para que ele detalhasse o encontro no restaurante e duvidaram do depoente. Roberto Ferreira Dias justificou que tinha marcado a reunião apenas com um amigo. E não sabe como foi marcado o encontro? O meu? Este encontro estou referindo a este. A minha agenda com o meu amigo para tomar um chope foi marcada por telefone entre nós. E o senhor acha que os outros apareceram por acaso lá no restaurante? Na sequência o coronel Blanco chega com este senhor que posteriormente foi identificado como Dominguete. como não é um evento marcado combinado eu não me recordo de detalhes. Roberto Ferreira Dias refuta qualquer tipo de pressão em favor da compra da Covaxin. O ex-servidor declara ter sido acusado injustamente e faz referência a um áudio. 25 de junho fui injustamente acusado nessa CPI de pressionar um funcionário chefe da divisão de importação e como prova foi demonstrada uma mensagem encaminhada às 20 horas e 46 minutos de um sábado dia 20 de março onde eu perguntava como está a LI da vacina. Essa é a única frase que me atribuem na apresentação como prova de pressão indevida. Já não bastasse a falta de materialidade a mensagem em nada se referia à Covaxin. O teor da minha mensagem se referia à LI da vacina AstraZeneca que chegaria no domingo dia 21 de março um dia depois do envio daquela mensagem. Ainda sobre a polêmica envolvendo a Covaxin o ex-servidor do Ministério da Saúde voltou a atacar o deputado Luiz Miranda. Roberto Ferreira Dias diz ser especialista em logística e não participava de acordos de compra de vacinas. Acerca da denúncia do deputado Luiz Miranda a respeito da Covaxin não tive participação alguma na escolha da empresa do produto dos quantitativos disponíveis do cronograma de entrega ou da definição de preço nem tampouco condições contratuais. Me cabendo no âmbito das vacinas Covid-19 atos ordinários para a consecução do processo administrativo e medidas operacionais de logística. Sobre a indicação dele Roberto Dias argumenta que enviou um currículo ao então deputado Luiz Henrique Mandetta em 2018. A intermediação de acordo com ele foi feita por Abelardo Lupion do DEM e não pelo atual líder do governo Ricardo Barros. Qual sua relação com o deputado Ricardo Barros? Uma relação com o parlamentar do estado de origem de onde eu venho. Eu sou carioca mas a minha vida é feita no Paraná. Sua chegada ao Ministério da Saúde foi por indicação do deputado Ricardo Barros? Não. Foi de quem a indicação para exercer o cargo em confiança? Eu recebi um convite do então ainda deputado federal ministro perdão deputado federal Henrique Mandetta que recebeu meu currículo através das mãos do ex-deputado federal Abelardo Lupion com o qual eu trabalhava no Paraná. Cerca de um ano depois da indicação Luiz Henrique Mandetta assumiu o Ministério da Saúde. No depoimento à CPI o ex-diretor de logística revelou ter pedido ao general Eduardo Pazuello que fosse indicado a cargo na Anvisa. A nomeação não se efetivou pois o setor comandado por Roberto Dias esteve envolvido em denúncias na aquisição de testes. O ex-servidor classificou o fato como factóide e justifica. A minha indicação foi feita houve uma mensagem do Presidente da República para o Senado Federal que foi a pergunta de Vossa Excelência. Na sequência existe um fato extremamente mal explicado e eu agradeço muito a oportunidade de poder falar isso agora à época existia uma compra de kits de extração para testes PCR. Não cabe ao meu departamento de forma alguma habilitar propostas. Eu simplesmente as ordeno pela vantajosidade econômica. Então a suposta irregularidade que foi atribuída ao meu departamento foi um factóide para que se tirasse a minha indicação da Anvisa. O ex-diretor Roberto Dias destacou que nunca esteve com o presidente Jair Bolsonaro. Há então alguns dos momentos do depoimento de hoje queremos ouvi-la Ana Paula Henkel. Vitor, mais uma vez eu quero pegar um gancho do Fiuza em relação a possíveis investigações que qualquer investigação seja em relação ao que o senhor Roberto Dias disse seja em relação ao presidente seja em relação ao presidente dessa CPI Omar Aziz qualquer investigação tem que seguir o seu curso. agora independentemente se é contra o presidente o senhor Roberto Dias ou mesmo o senhor Omar Aziz ou Renan Calheiros tem que seguir o processo legal tem que seguir o que nós temos aí encapsulado no nosso estado democrático de direito então uma prisão arbitrariamente foi decretada embasada em áudios que chegaram ali agora áudios que não passaram pelo processo legal áudios que não passaram por uma perícia que não passaram por todo o caminho até chegar num possível pedido de prisão aí envolvendo o Ministério Público enfim então o que nós estamos defendendo aqui mais uma vez é o processo legal o due process isso aí a gente não pode fazer vista grossa seja pro senhor Roberto Dias ou mesmo pro senhor Omar Aziz isso aí esse processo legal a gente vai defender o tempo inteiro a partir do momento que esse processo legal é rompido que a nossa constituição é vilipendiada o país não tem estabilidade alguma estabilidade jurídica estabilidade econômica uma estabilidade democrática estabilidade institucional é muito sério isso que aconteceu hoje é muito sério que as investigações continuem até porque nessa comissão o que nós estamos o que nós esperamos de uma de uma CPI normal não infelizmente desse circo que estamos vendo uma comissão de investigação séria que passa aí semanas às vezes até meses investigando revirando remexendo contratos e testemunhos e aí sim prepara um relatório apresenta para o Ministério Público encaminha alguns pedidos de outras investigações que são necessárias e não essa arbitrariedade o que aparece Vitor é que tudo que vai contra esse relatório que já está pronto na gaveta do senhor Omar Aziz e do senhor Renan Calheiros aí o campeão de inquéritos do nosso congresso tudo que vai contra esse relatório é mentira se não colabora se o depoente não colabora com esse relatório que tem que ser contra o governo no caso o depoimento aí do senhor Roberto Dias ele foi muito claro nunca me encontrei com o presidente não teve propina que batam as declarações dele então com o deputado Luiz Miranda com o outro PM lá de Alfenas e isso tudo aí tem que ser batido tem que ser cruzado faz parte desse processo legal legítimo numa democracia saudável agora o que me impressiona Vitor é que uma senadora por exemplo como a Simone Tebet que é advogada e que muitos ali falam não que ela entende de constituição é advogada o silêncio de uma advogada de uma senadora como a Simone Tebet diante de uma prisão arbitrária ela sabe muito bem que essa prisão é arbitrária que não é legal essa prisão então aqui nós vamos defender o processo legal para o senhor Roberto Dias para o presidente Jair Bolsonaro para o presidente dessa CPI Omar Aziz para o Renan Calheiros esse processo legal ele tem que ser muito respeitado e hoje não foi respeitado para finalizar Vitor a sensação é que essa CPI está com a audiência tão baixa nada do que eles colocam ali Pfizer médica cantora Marielle Copa América cloroquina nada em placa então hoje foi preciso botar uma melancia na cabeça e fazer esse papelão aí que fizeram com essa prisão arbitrária ладно e eu tô